Toquinha de anime, é isso mesmo? Ganhei. Você é dos fãs, cara. Você não tem fãs? Eu tenho verdadeiro mais fãs. Para! Comer-te um pano? Comer-te um pano? 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 Caralho! Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! E, Azaghal, nós estamos trazendo de volta o nosso querido Top 10! Momento Jaba Absurdo E hoje nós vamos falar, Azaghal, sobre Spy Gadgets. Vamos aproveitar que está estreando Kingsman. Kingsman, é verdade. Um filme que eu não tinha ouvido falar, não tinha hype. Temos a oportunidade de assistir na cabine de imprensa. Fomos assistir. Nós somos imprensa, cara, crachá. Sim, cara! Normalmente a gente não vai ver filme de cabine. Não, não vai. Mas o Kingsman foi um filme que me chamou a atenção. E aí quando teve a oportunidade de ver o convite da cabine, nesse a gente vai. E cara, foi um filme maneiro. Cara, um filme maço. Fui divertidíssimo. A gente saiu muito maneiro. As cenas de ação são espetaculares. Mas é o mesmo diretor do Kick-Ass. Do Kick-Ass. E do X-Men First Class. O Matthew Vaughn. Tá mandando bem nos filmes de ação. Não, o Colin Firth. Como é que fala? Colin Firth? Colin Firth. O Colin Firth, cena de ação, frases que não combinam. Mas hoje em dia, depois desse filme, qualquer um pode fazer uma cena de ação se você tiver um bom diretor, cara. Caralho, o Colin Firth é herói de ação nesse filme. Colin Firth que você não sabe, é o discurso do rei. O discurso do rei. Eu tenho uma chique. Ele não era deficiente. Ele não era gago. Ele não tinha nenhum problema na cabeça. Ele só era gago. Se eu... Isso é tudo, pessoal! Que pariu! Esqueci de novo a bosta de gaguejar o caralho! Não se preocupem que na próxima eu acerto. Desculpa, pessoal. Sem problema, Gaguinho. Então, rei gago... Mas, peraí. Eu quero entender o seguinte. Qual é a sua concepção de um gago? É que eu não sei. Não, não. Não foi essa. Não foi isso que você fez. O cara é um ator dramático. Um ator que já concorreu a grandes prêmios. Ganhou o Oscar. Fazendo um filme de ação. E você, caraca, what the hell? Caraca, olha só. Eu vou falar só uma parada. Colin Firth nos Kingsman. Dá de 10 a 0 no Daniel Craig. Aliado, elegante. Elegante. Englishman. E desce a porrada. Man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Sorry about that. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem, é sacanagem. Bom, mas então. Dado o jabá do Kingsman. E inspirados por isso. Inspirados por isso. Já que o filme está estreando amanhã. Exato. Ou no passado, dependendo de quando você estiver vendo esse programa. Eu sempre gosto de botar o tempo e espaço no contexto. Eu entendi. Está estreando perto da... 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 Em 2015. Em 2015. Em 2015. É a estreia do filme. Então nós vamos fazer o top 10 de... Spy Gadgets! São coisas de espião. Co... Coisas de espião. Exato. Porque ficou meio... A sua pronúncia não... Spy Gadgets! Não sei se é... Spider Gadgets. Não. Spy Gadgets. Sky Gadgets. Ficou meio difícil de entender. Tá bom. São gadgets de espião. Antes de falar, eu quero fazer uma menção... Desonrosa. É aquele filme do James Bond, do... Do... Do maluquinho que tem arma de ouro. E essa é a arma mais idiota. Ever! É o Gasol Lee, né? E Saruman! Saruman! Ele tem a Golden Gun. Metal! Mole! Pra fazer arma! Dois tiros! A arma derrete na tua mão. É isso? É... Bom... É isso. Eu sou um vilão tão excêntrico que eu vou matar você com um tiro só. Porque no segundo tiro minha arma derreteu. Mas no número 10 a gente vai falar dos trackers, Azaghal. Sim. Em geral, aqueles... Bugsinhos. Os bugsinhos que fazem com a pessoa... Um GPS... O cara fala assim, aí, vai lá, brigado. Aí pronto. Já tá... Já tá... Aquela tela. Isso. A gente vê que era em todo tipo de filme. Tem até Star Wars no episódio 2. Nob e One. Nob e One com toda a força. Não, não. Ele joga... Star Wars é perfeito em tudo. Star Wars, novos episódios são realmente fantásticos. Tem no Matrix. O Neo tem o track... Tem aquele negócio no umbigo. Dentro da barriga, né? No umbigo. Dentro do umbigo. No umbigo. No umbigo. Caraca. Eles tem que usar aquela máquina pra tirar... Clear. Agora eu acho que dos chakras mais bizarros a gente pode colocar o do Total Recall. Caraca, meu irmão. Uma bola... De beisebol. Enfiada no nariz do maluco, cara. O cara tira pelo nariz. Dentro da cabeça, onde tava aquilo? Eu não sei. O cara tem um buraco gigante no cérebro. Tem. Tem. Exatamente, cara. Caralho. Mas é maneiro. Os trackers... Mas são adereços tecnológicos... Sim. Importantes pro espião. Pro espião achar os... Até no Breaking Bad. Eles botam lá o que comprou na Best Buy. É verdade. Tum. Trackerzinho pra ver onde cara vai. Não, os espiões... Hoje em dia os nossos smartphones têm essa parada. São trackers. Exato. Onde tá do bote? Você vê. Exatamente. Onde tá a portuguesa? No shopping? Que ele foi desligado. Cancelaram o cartão de crédito. Número 9. Um gadget do James Bond. Tem um monte aqui do James Bond. Mas é o Anel Câmera. Sim. Do 017 na Mia dos Assassinos. Que hoje é uma realidade. Que é um filme de 85. Trinta anos atrás. Trinta anos. Trinta anos. Oitenta e cinco. Ser trinta anos é chocante. É. Não é? Eu sou da época que 85 eram 20 anos. E já... Você achou... E eu já me achava velho. 85, você... Ah, vinte anos atrás. Falei, não. Trinta anos atrás. Mas então, ele tinha uma câmera no Anel. Tava uma filmadinha. Filmadinha. Hoje em dia tem caneta... Caneta câmera. Caneta câmera. Você pum, bota a canetinha... E é uma câmera maneira. Filma em 1080. Cacete. Maneira. Não, eu sei. Porque é microcântico. Você é um espião secreto. Ok. Não tem como ser. É uma câmera maneira, né? Mas é engraçado. Isso era muito ficção científica. E hoje é uma realidade barata. Tem aquelas câmeras de óculos. De óculos, exatamente. Carlinhos Troll. Carlinhos Troll usa. Jacaré Vanguela também usa. A gente tem uma câmera de óculos. Só que não dá. Você tem que usar o óculos do Colin Firth. Então dá. Que tem um buraco. Então dá, na verdade. Então é ok. É chique. Número 8. Um gadget recorrente do James Bond também era o seu relógio. Sim. Que relógio é um negócio que tá ali, ó. Sim. E aí é óbvio que é um wearable. Wearable. É. É um símbolo de status porque o James Bond usava o seu Rolex. Sim. Ian Fleming descrevia o 007 com o Rolex. E durante muito tempo eles anunciaram o Rolex Submariner. Que era aquele prova d'água que você mergulhava e tal. Isso aqui. E o Sean Connery e o Roger Moore faziam lá mil estripulistas com o seu Rolex. Tinha um saltinho. Tinha um saltinho. Que girava e cortava a corda. Só se você tivesse assim. Se você amarrasse assim. Amarrado assim. De Rolex. Exato. Tiraram o seu Rolex. Mas eles vão fazer isso com um cara elegante. Exato. Deixa o cara com Rolex interna. De terno e Rolex. Mas tinha também... Ah, ele tinha função magnética também. Tinha. Puxava todos os talheres. Para os mais variados vezes. E tem outros outros que o Sean Jones Bond sabia. Tinha laser. Tinha laser. Tinha laser. Tinha... É... Acionava a bomba. É... Cheio das paradas. O relógio dele era... É muito maneiro. Um relógio... Eu não gosto de relógio. Não uso. Eu gosto. Mas eu esqueci meu Rolex hoje. Número 7. O carro submarino. Esse é uma loucura. É uma loucura. Porque se você sabe como funciona um veículo automotor a explosão. Certo. Em quatro tempos. Aham. Você sabe que ele precisa de ar para o motor funcionar. Aham. O que acontece? O motor dentro do pistão. Dentro da câmara. Entra ar. É legal mecânico. Telecursa legal. Mistura-se dentro da câmara de combustão. Ar e combustível borrifado. Certo. Que vem do carburador e hoje em dia da agência eletrônica. Tá atento. E o ar lá dentro. Que vem da parte de ar. Por isso você tem que botar um fio de ar para não cagar teu motor. Tá bom. Aí o pistão empurra. O negócio pressiona. E aí a vela faz uma fagulha. E aí a vela explode. E aí a vela explode e vai. Como isso vai funcionar? Esse carro está andando água. Então, você não tem aqueles... Aquele jipe de rali que mergulha na água e vai... Tem, mas esses jipes de rali, eles podem ficar submersos porque eles tem o motor selado. Mas eles tem, você pode reparar, um tubo snorkel. Lá em cima. Que sai de dentro do motor e vai até a altura mais ou menos da cabine. Quer dizer, ele não pode mergulhar debaixo d'água. Ele pode ficar com água mais alta que qualquer carro. Entendi, entendi. Por exemplo, se você fosse meter a fazer rali com o seu carro. Que eu bati ele outro dia quando você me emprestou. Mentira! Foi sem querer. Você não viu então não dá de conta pra olhar. Você está falando sério? Então, eu não queria contar nesse momento, mas aconteceu realmente. É verdade? Você está falando sério isso? Está falando sério. É melhor nem filmar mais, eu acho. Não, eu estou brincando. Caralho! Filha da puta! Caralho! Nós vamos contar na gravação da minha gravação. Bom, se você pegar seu carro e for fazer um rali, se a água passar do meio da tua roda, já está na altura do cão de descarga. É, aí já foi, já morreu. Então, já está fudendo. Já ainda é melhor. Então, mas então ele usa um lótus e mergulha, ele vai com tudo. Vai com vontade. Mas é maluquíssimo, porque o carro é selado por baixo, né? É. O carro não respira. É, aí ele vira as rodas assim que não... Abra entrando, abra entrando, abra entrando. Não, não, só não. Mas ele vira o submarino, aí ele fica lá e tal. E aí, o maneiro do James Bond... Não, porque é um submarino completo. Tem o telescópio. É, que ele não usa, que ele só pra usar. Mas é a maneira que o helicóptero fica procurando ele. Ei, tá dentro do rio, tá dentro do rio. Ele vai... Foguete! Foguete! Maneiríssimo! Maneiríssimo! Mas aí, tem um... Eles já fizeram um protótipo de verdade, um carro anfíbio, baseado nesse carro. Ficou tão clássico esse carro submarino. Na verdade, carro anfíbio não. Submarino. Porque o carro, o carro anfíbio, eu entendo. Agora, o carro submarino faz sentido. Ele vai te levar pra onde? Pro fundo do mar? Eles fizeram um rinspeed, esse carro aí. O cara... Olha isso, cara. Olha... Botaram um smoke no cara. Olha, a mulher tomou um maior susto na hora que ela fazia assim. Ela tava nervosa na água gelada. E aí, o cara fica só fazendo show off debaixo d'água, cara. Porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Porque se ele te levar do ponto A ao ponto B, você vai chegar encharcado. Exato, cara. Então, é uma merda de carro. É uma merda, é uma merda. Então, vocês, vamos para Tom Cruise em Missão Impossível com seu chiclete explosivo. É maneiro. O chiclete explosivo é maneiro. É maneiro porque... Porque é um chicletaço. É, porque é aquele chiclete de... De tira. Mas ele é mais largo. É mais largo porque é um explosivo, né, cara? Então, mas eu acho que se você fosse um vilão e fosse revistar o Tom Cruise... Não, você não ia saber que era um... Você ia pegar um chicletaço desse tamanho e falar, isso aqui não é uma bomba, isso é um chicletaço. E aí, o negócio é que ele tinha que juntar as duas cores... Isso. Para ativar. Tipo um Durepox explosivo. Exato. Aí eu fiquei imaginando que... Eu fiquei o filme inteiro imaginando que alguém ia mastigar o chiclete... O chiclete tá seco, mas ele gruda. Gruda como se tivesse molhado. Mas eu acho que eles fizeram ele batendo no copo d'água pra fingir que ele se molhou. Não, não, não. Você reparou que ele bate num copo d'água? Não, não. Não é impossível. Ele estoura o copo d'água. Não teria nem peso pra isso, cara. É, eu sei. É um chiclete de folha. É, eu sei. É engraçado que o garçom leva um susto. Ele é um garçom espião? É, porque ele olha pro chiclete... O garçom é do KGB, cara. Porque ele viu o chiclete e falou, fodeu? Ele sabe o que tá acontecendo ali. Número 5. As máscaras do Missão Impossível. Más do Missão Impossível, na verdade. São fantásticas. É. Porque elas transformam a pessoa até na altura, no peso. Sim. E eles fazem máscara de qualquer, de velho, de novo, de molhado... O cara faz assim, acabou, virou outra pessoa. Virou outra pessoa. E bota aquela máscara, muda a voz, muda tudo. Não, mas a voz eles tinham um negocinho que eles botavam aqui. No filme, Missão Impossível. Porque essa máscara do Missão Impossível, ela é desde o seriado. Do seriado, sim. É uma parada foda do seriado, as máscaras do Missão Impossível. Sim, é verdade. E num dos filmes de Two Cruzes, eles mostram como é que faz a máscara. Eles escaneiam o cara, aí ele vai... Como é que muda a voz. É, é maneira, é maneira. Tipo assim, é impossível, mas é legal. Tudo é impossível, né? É claro. Não, nem tudo. Relógio laser. Relógio... Não, relógio câmera. Anel câmera. Anel câmera é possível. Não, mas é legal o artifício da máscara. Na verdade, quase tudo é possível. Nossa, tem uma máscara que não é do Missão Impossível, que é clássica de espião. Que é do Total Recall. Ah, sim. Quando o Arnold vai pra Marte disfarçado de uma senhora... Gigante. De uma cabeça gigantesca. Exato. E uma mulher com o corpo do Arnold. E o cara pergunta quanto tempo ela vai ficar, e ela duas semanas, e dá bug na mágica. Duas semanas... E tem aquela cena clássica da máscara abrindo por fora de outra máscara... Malfeita do Schwarzenegger. E aí, cara? O cara com a cabeça de dentro fazendo assim... E aí ainda tem uma bomba, né? Mas a mágica ainda fala... Get running for a surprise! Get running for a surprise! Que gadget sensacional! Como? A cabeça dele tem que ser... Assim, eles não estavam desconfiados quanto tempo ela vai ficar. Eles estavam dizendo que foi aquela mulher com a hidrocefalia. A hidrocefalia não acreditava. Explodindo, caraca, cara. Sensacional. Número 4. Vamos parar mais no Black. Você é o Neuralizador! Claro! Eles são agentes secretos. São! No departamento ele é mídia, né? Sim, verdade. E eles tem esse fantástico... Porra aí... Eu não gostaria de ter um negócio desse. Não é, cara? Qualquer coisa... Falou merda pro chefe... Tem um monte de gente stand-up aí que ia adorar isso. E a resposta que você está procurando está aqui. Veja aquela piada que não deu certo... Nada aconteceu. Pô, um monte de político? Imagina isso. Puta, isso é um perigo, cara. Eu acho que eles têm, inclusive. No Brasil eu acho que tem. Bota e meia dá uns flash e eles são eleitos de novo, né? Deve estar nas TVs já. Vem de fábrica. Exato. Número 3, Azaghal... Eu sei que ele está fazendo jabá do filme, mas é um gadget só. E eu sei que vocês não viram ainda que o filme não estreou. Vai estrear amanhã. Mas tem no trailer assim. Tem no trailer que é o guarda-chuva do Kingsman. O guarda-chuva do Kingsman. É muito maneiro. Cara, que gadget... Primeiro, o guarda-chuva, ele é útil numa briga... Uma arma de cavalheiro. Uma arma de cavalheiro. Não pode se dizer que sim? Totalmente em inglês, né? Sim. Guarda-chuva. E assim, o manuseio do guarda-chuva já é maneiro. Já funciona como uma arma de bastão. É, que você não espera, né? Sim. Agora, os gadgets do guarda-chuva são muito maneiros, cara. É a prova de bala. É a prova de bala, cara. E você vê o cara, através dele ele seleciona stun, joga e tem choque. Cara, que maneiro. Tem uma maneira de você saber mais do guarda-chuva. Cara, é muito maneiro. É por essas e outras que o guarda-chuva do Kingsman... Vale. Merece a terceira posição. Número 2, outro clássico, Azaghal, o sapatofone. Cara, quem não conhece o sapatofone do Maxwell Smart? Alô, chefe? É o Max. O que houve? A caos, né? Sim, senhor. Estou indo agora. Acho que vou me atrasar um pouco, chefe. Exatamente. É um clássico dos espiões, no feriado de TV, a gente é 86, você não conhece, informe-se. Mas era uma era pré-celular, pré-smartfone, pré-telefone no Brasil. Ele não precisava esperar a linha, olha que loucura. E ele tinha um aparelho de comunicação, um telefone, na sola do sapato. Isso, cara, esse é um clássico muito maneiro, cara. Era uma tecnologia, a gente ultrapassou isso já. Sim, sim. Na audiência de hoje, com certeza. Mas é muito maneiro que é um seriado mega-retro, mas que já tinha essa visão de comunicação móvel, escondida. É muito maneiro. Algo de espião. Muito maneiro. Só é nojento você pegar a sola do sapatofone e meter na cara. Só você vai pensar assim, você não está precisando falar com alguém, é porque ele está numa merda gigante. Então foda-se. É melhor pegar, sei lá, uma salmonela do que morrer. E número um, mas agora é óbvio que nós vamos dar para o Aston Martin DB5 de 007. O carro mais sonhado, o carro de espião mais sonhado por todos. Pô, é um clássico. O Aston Martin é foda pra caralho. É um carrão. Carrão. Eu não vou dizer que é um carrão. O carro do James Bond. E o do James Bond tinha os gadgets, olha só. Olha só. A gente está falando do clássico, hein? É. Os carros mais modernos e são bonitos, não vou dizer que não sou. São lintos. Inclusive, se a Aston Martin quiser ir, vai precisar ir. Mas, eles não tem os gadgets que o carro clássico do James Bond. É, não. Ele tinha fumaça. Curtinha de fumaça. Curtinha de fumaça atrás, óbvio. Óleo. Óleo. Ele acho que jogava aqueles sprinklers também pra furar pneu. Isso. Ele tinha um negócio na roda que saia também pra furar pneu. Pra furar tipo Ben Hur. Ben Hur, exato. Tinha... Aquelas... daqueles... Metrelhadora da frente. Metrelhadora. Escudo lá atrás. Escudo. Porque não tinha a pintura de bala. Viu a pintura de bala. Então, pelo menos ele levantava o escudo. Deu um jeito. Exato. E o acento ejetor. O melhor. Caraca. Muito bom, cara. Acento, você ejeta o carona, que você puxa na marcha assim. Pum, pum. O botão e tchau. Tchau, sogra. Pum. Olha. Pelo minutinho da semana, Dacalmo. Qual? Gadget. 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 Qual Gadget faltou na nossa list, no nosso top 10? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.